Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do nosso canal Nerd, já que se você que não vem, seja bem-vindo já deixa o like, compartilha, se inscreve, ativa o sininho e bora lá Enigma Brabão, lançou o rap do Dazai, Bungou Stray Dogs, não consigo apagar, galera, Enigma no 88, já dá aquele like, 6.200 likes aí, bora lá, 14.000 views, manselou Galera, Enigma tá com 313.000 inscritos, mano, nós sem dúvida vai pegar 500k esse ano se não pegar 1 milhão, porque mano Galera, agora vai ficar meio difícil aqui pra eu reagir, porque como que eu vou reagir a qualquer música do Enigma depois de ter escutado Akira Fudou, Dev Man Cry Baby Tipo assim, pra ele conseguir superar a anterior, eu não diria impossível, é porque ele consegue, mas tipo assim, vai ser muito difícil Porque mano, sem dúvida, é, rap do Akira Fudou dele, que ele lançou semana passada, é tipo, disparado, um dos melhores, se não o melhor rap que o Enigma já lançou Nossa, foi bem uma pegada agressiva no começo, a dinâmica, nossa mano, aquela música, eu fiquei com aquele refrão Sou débil, nossa, ficou aquele refrão na minha cabeça a semana inteira, galera, sério Escutei umas 300.000 vezes com a música, 10% da visualização do vídeo dele foi eu reassistindo, então, mas bora lá Rap do Dazai, vai ser difícil superar, mas vamos ver se ele consegue, né Um, dois, três e... play Esse anime eu achei dois episódios Daí depois, eu comecei a achar o terceiro, daí acabei parando Eu vou voltar, porque é muito bom Eu costumei bipolar, o trope de anime, assim, do nada Mano, a qualidade de animação é muito boa Mas não pense que somos detentives normais Porque nós temos poderes sobrenaturais O centro da agência tem o ciência Que não existe coincidência Você pode se transformar Não vai ser humano Com o Tóquio eu anulo suas habilidades Serão de nós Resolvendo casos por essa cidade Dentro do meu pensamento, me sensou absurdo A ameaça da agência, a máfia do porto Mas não posso deixar de lado Que eu já fui da máfia no passado Qual é o meu lugar? Eu devo ajudar Uma no passado não consigo apagar Mas toda a minha vida eu decidi mudar Não, 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 é a parte Nossa, louca, o time é bravo demais Com apenas o toque e seu poder anular Até chegar o dia da minha vida eu te agaçai Minha vida é tirão Nossa, por que ele quer se matar, cara? Não chega nessa parte, por que ele quer se matar? Não, não me fala, não me fala Eu faço Tionini, não gostei dessa semana Não me fala Eu vou ver o passado dele, todo jeito. Sempre assim. Vai contar. Abre isso. Você pode fazer a parte da Márcia? Rapaz, meu amor. Que legal. É isso. Com apenas o toque e seu poder anular. Até chegar o dia da minha vida eu te irá. Tá sai. É me queimar. Não chegou a ser nenhum rap aqui. Fudou um Devilman Cry Baby. Mas mano. Bravo. Vou querer assistir esse anime de todo jeito. Vou assistir esse anime. Agora que deu mais pra não assistir. Parece que é só uma temporada. Se não me engano. É pouca coisa pra assistir mesmo. Já achei o segundo. Parei no meio do terceiro episódio. Depois eu lembro que eu tive que sair. Depois eu falei. Depois recebi notificação de outro anime que tava lançando. Daí eu peguei pra assistir outro anime. Daí eu esqueci desse. Ainda que eu conheci esse anime. Também com o rap do Dazai e do Bazzara. Agora estou retomando um pouco mais o conhecimento com o rap do Enigma. E mano. Isso é louco. Muito bom. Enigma, Bazzara, Darui. Costuma trazer animes fora do padrão. Animes bem. Que pouca gente conhece. Que faz ser mais conhecido graças a eles. Então tipo assim. Eu nem ia conhecer esse anime. Como se eles não fizessem rap sobre. Então. Muito bom isso. Que eles saem um pouquinho da tríade. Que é Naruto, Dragon Ball e One Piece. Daí que pega outras vibes. E não pega também só os animes que tá no hype no momento. Que nesse anime já é meio antiguinho pelo jeito. Já saiu meio que do hype. Da boca do povo. E os cara trouxe agora mano. Isso que é foda do Enigma. Cê é louco. Enigma faz sucesso sim. Consegue trazer sucesso. Trazer view. Com o rap de um personagem desconhecido mano. Que nem. Mano. Vocês viram o estrondo. Que foi do Akira. Do Death Man Cry Baby. É um anime muito pouco conhecido. Que eu já tinha assistido antes. Mas é muito pouco conhecido. Tanto que a estética. Meio diferentona. Estranha assim. O design meio estranho. Um design tudo certinho. Bonitinho. Uniforme. Tipo. Ele fez estourar. Tipo assim. Já tem mais de 600 mil views no canal dele. Porque essa foi uma música que pegou. Top 5 no em alto mano. Cê é louco. Espero que tenham gostado. Já deixa o like. Compartilha. Se inscreve. E falou.